Pega em suas armas, nuvas e balaclavas Somos justiceiros, a nova ordem meu quebrada Pistolas carregadas, cápsulas deflagradas E as sepulturas mostram o teor da nossa máfia As vezes parece que o mundo está desabando A revolta que preenche o meu cotidiano Com o coração de pedra o desafio que só aumenta Com os veneno que eu passei na década de 90 Andava só, na maior parte do tempo Mente nociva, destemido e sempre atento Quem não teve a mente forte pagou com a vida Na ilusão das tretas, drogas e o crime na ativa Sacava um revólver da cinta por causa de pipa A conspiração sanguinária deixou várias vítimas Uma tragada na pedra, um desafeto E os pipoco dos revólveres furando o concreto O clima cinzento, o inferno é aqui Vejo as chamas em meus olhos Não existe esperança no estado de São Paulo Mas mesmo com a pressão eu não me calo Eu tenho disposição, dos playboy eu me afasto Mas mantenho a mira no alvo Não curto falsidade da cadeia Eu trouxe várias inimizades Mas pro crime original, um salve bandidagem Aí, presta atenção Peguem suas armas, luvas e balacravas Somos justiceiros da nova ordem, meu quebrada Pistolas carregadas, cápsulas deflagradas E as sepulturas mostram o teor da nossa máfia Sente os graves Sente o fluoro da batida Som do gueto De origem paulista, periferia Eu me recordo os que eram do meu time Bebendo vinho, escutando o Ridge Against the Martini Na zona leste da maldita SP Era uma brisa da hora Apesar dos pesares, pode crer Dos mano do skateboard Até o slow das bike cross Eu mantinha a amizade, mas um salve Vem com nós Os parça do hardcore Os punk e os headbang E as mena tatuadas Nossas peças viravam as madrugadas Álcool, drogas E o rock no último volume As viaturas nem embaçavam A tamanha periculosidade Daquela nossa quebrada Respeitada Aí, bateu até uma nostalgia Sem caô, lá no casebre eram várias vadia Que colavam de menissais Sinta a liga Aquela gótica sarada Não me esqueço daquele dia Rolou até uma sintonia Levei ela num hotel Só saímos de lá No outro dia Muita coisa mudou Mas os comédios Que na minha lista estão Que eu carrego como a flor de um dragão Vou levar um salve Se preparem pra vingança Quem avisa, amigo, é tiozão Mas no meu caso Eu preparo meus inimigos Pra trocar de igual comigo Do meu plano Eu não desisto Peguem suas armas Luvas e balaclavas Somos justiceiros A nova ordem Meu quebrada Pistolas carregadas Cápsulas deflagradas E as sepulturas Mostram o teor Da nossa máfia As revoluções minoritárias Fazem sim a diferença Não importa qual o tema Agir na calada é o sistema Tomar de assaltos opressores Que nos tragam como nada Exterminar pela raiz do problema Essa ninhada de serpentes Quando não Vermes que rastejam Na negatividade Aos burocratas mafiosos Sem convívio Aí, vocês são Os filhos da puta O seu envolvimento Com o rumo Na saúde pública Representa a sua cabeça Sendo o prêmio Reforçando a nossa luta Aos burocratas mafiosos Tchau, tchau.